Bom, já falámos um bocadinho aqui lá há bocadinho, ó Raminhos, com o jogo e tudo mais, e com isto da meditação, que é esta questão da saúde mental e da ansiedade e dessa tua saída do armário, nesse sentido. Mas é verdade, foi um bocadinho. Foi um bocadinho, porque isso é uma coisa que é relativamente recente. Quer dizer, do modo como eu tenho falado, sim. Não era que fosse uma coisa muito privada. Eu já tinha abordado, mas eu estava a me rir. Ou seja, nunca escondeste? Não, agora, eu estava a me rir porque é verdade, porque as pessoas às vezes vêm falar comigo. por causa da questão do transtorno obsessivo-compulsivo ou das questões da ansiedade. E dizem, parabéns, parabéns por tu estás a falar disso. Deve ser bem complicado. Parece que eu estou saindo do armário. Mas é um bocadinho, porque eu acho que as pessoas não estão à espera. Que uma pessoa... Como assim, o Raminhos, ele está sempre tão fixe e não sei o quê. Essa é aquela questão eterna. É como as pessoas que, por exemplo, a Sara Sampaio ainda há pouco tempo vai falar que estava num momento difícil de passar por uma depressão. E as pessoas ficam, mas como se ela é linda! Como é que é possível? Ela é linda e tem um bar. E tem tanto dinheiro, exato. E tem tanto dinheiro. Porque não tem nada a ver com isso, meu. Não tem... É tudo uma... É uma questão interior. Não tem nada a ver com o que tu tens cá por fora. E, aliás, muitas vezes o que tu tens por fora é exatamente para mascarar o que está por dentro. Isso acontece com muita gente. Tenho amigos meus que foram atletas profissionais, ganharam muito dinheiro e que passaram por momentos depressivos que mascararam muitas vezes com um grande apartamento, festas, compravam coisas... Mas olha, também não vamos falar de Jardel nas costas dele, não é? Olha, olha muito bem. Awachwada Awachwada